Elevadorzinho ó, precha de surf, aqui é o centro ó, não se liga, parece tipo, pequenininho ó rapaziada, é tipo uma vila, preste tudo numa rua hein mano, tudo tudo ó, barzinho atrás de barzinho aqui, é lá no fundo mano, ó tem uma praia ali hein, ó lá, vários barquinhos, chama Passarela da Vila ó, ó que dólar mano, vai até ali, mas não vai do Resende, vamos bem ó, vai do Resende né, olha só a entrada da praia. Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, eu cheguei ontem aqui em Itacaré, então eu vou pegar hoje pra desbravar o centro da cidade aqui com vocês, e vamos ver o que que tem por aqui, se liga ó, tava passando por aqui mano, já vi esse negócio aqui ó, olha as ideias, é tipo, ali tá escrito Vista Itacaré, e aqui parece que tem tipo um elevadorzinho ó, que sobe aquele bagulho ali, diferente né mano, essa aqui é a rua, a rua da da pousada que eu tô ficando, a pousada é aquela ali ó, depois eu vou fazer um tour pra vocês, mas agora eu vou brotar ali na rua, que falam que é a principal, e vamos ver o que que tem por lá, vou mostrar tudo pra vocês, e bora que bora rapaziada. Mas de primeira impressão mano, Itacaré é sinistro rapaziada, bagulho é bonito hein mano, e aqui é a terra do surf mano, você vê geral passando com a prancha de surf ó. Olha lá ó, prancha de surf lá dentro, detalhe na prancha de surf, olha os caras vindo ali ó, com a prancha de surf na mão, depois eu vou mostrar pra vocês rapaziada, como que é mano, porque aqui pelo visto o bicho pega hein mano, deve ter uns campeonatos de surf também, vou gravar tudo pra vocês rapaziada, aqui vai ter conteúdo a roda hein mano, olha lá ó, geral mano, com a prancha de surf ó, olha o carro vindo com a prancha de surf, em cima ali ó. E olha o motorhome ali também ó, louco hein, olha a prancha aí ó, mas vamos que vamos rapaziada, vamos sentir dali ó, e vamos ver o que a gente acha aí por Itacaréla ó, prancha de surf, tudo bem, prancha de surf, ah já prancha de surf, prancha de surf, caralho mano, que lugar louco, mano, se eu não desbravar o surf aqui rapaziada, eu não desbravo mais, pra aquele lado ali eu acho que é a praia, e aqui é o centro ó, tem os comércio pá, tem, tem tipo uma, uma pracinha aqui ó, atrás, vamos ver o que tem ali atrás, que lugar é esse, ó que louco mano, esse lugar é diferenciado viu rapaziada, tá maluco ó, bonitão ó, e mó calma né, olha essa rua, regão, cantando, tudo certo né ó, vamos seguindo aí ó, por enquanto, naqueles piques hein rapaziada, cê tá louco, eu acho que a rua principal que eu falei é indo reto aqui mano, então vamos descobrindo, porque eu ainda tô meio perdido aqui, ontem eu, eu saí, mas foi, foi ali do lado da pousada que eu tô ficando, então nem, nem deu tempo de dar um giro, ó, e ontem tava de noite também né, mas se liga ó, que parece tipo uma, uma feirinha né, mas tá fechada aparentemente, e vamos seguindo ó, aqui ó, o hostel, eu ia ficar nesse hostel aí ó, nesse hoje, ah então tá certo, então essa rua aqui é a principal, aí ó, aí a pousada que eu tô ficando é, aqui atrás ó, nessa rua, e vamos que vamos, tá bem parado agora o movimento, depois eu vou gravar pra vocês ó galera, de noite aqui mano, pra vocês verem, essa rua aqui de noite, o chicote estrala rapaziada, mano, ontem eu colei num rolezinho ali mano, uma festinha no rosto, mano, só tinha argentino rapaziada, mas o bagulho foi, foi daquele jeito hein mano, deu pra fazer uma bagunça, deu pra conhecer bem, ó, pousada ó, tem uns restaurantes ó, comércio, mais louco né mano, e aqui é mó paz mano, aqui é pequenininho rapaziada, é tipo uma vila, olha essa pousada aqui, que louca também, é tipo uma vila aqui então mano, então, você tromba a galera, é certeza que você vai trombar a galera mano, você conheceu uma mina, uma mina não, é, você conheceu alguém no rolê rapaziada, no dia seguinte você pode ter certeza que você vai trombar ela por aí, ela ou ele né mano, vai trombar aí, quem você conheceu, eu digo, eu digo mina que é costume rapaziada, mas, olha lá ó, e tem de tudo aqui viu, desde bagulho de roupa, a sorveteria, a barzinho, tudo do lado ó, tem de tudo mesmo, esse barzinho aqui pega ó, de noite, que ontem tava pegando, aqui é restaurante, fechado, mais pesado hein mano, olha lá, outra pousada, mais comércios, aqui, ó, no esporte, mais pranchas, claro, me caça, tu caça, tem pra todos os gostos rapaziada, quer beber, você vai beber, quer restaurante, você vai ter restaurante, tudo numa rua hein mano, tudo numa rua, você é louco, pesado ó, pizzaria, eu tenho que vir gravar de noite pra vocês, mas eu só vou dar uma volta aqui, pra vocês terem uma noção aí de como que é, que é Itacaré, e o rolê que eu fui é ali na frente mano, vou mostrar pra vocês ó, outra pousada aqui, um bar, louco né ó, mano essa rua é gigante rapaziada ó, você vai andando mano, e tem de tudo ó, barzinho atrás de barzinho aqui, então imagina como que fica, imagina na temporada mano, como que vem, eu vou ficar um mês aqui rapaziada, então vai dar pra ter conteúdo na roda aqui mano, porque tem várias praias, aqui é rodeado de praia, ó que da hora, contender parque, ó, louco hein, restaurante, comércio, e vai longe essa rua viu mano, vai longe ó, pousada, bem louco hein, daqui eu vou cair pra praia ali que eu, que eu não conhecia a praia ainda mano, eu tô louco pra ver como que é, falam que o bagulho é sincero, aí vamos desbravar as praias, vou gravar tudo pra vocês também ó, todo lugar vem de prancha de surf rapaziada, ó lá, ó dentro dessa loja aí ó, ó lá, ó o tanto, e aqui mano, o bom, o bom que você não precisa ter prancha de surf rapaziada, só que da hora, uma vilinha aqui, o bom que aqui você não precisa ter prancha de surf rapaziada, porque nessas lojas tem várias mano, os cara aluga, conserta, troca, faz de tudo com prancha, então prancha não vai faltar, se você quiser aprender a surfar também, aqui é o lugar, ó, louca né mano, essa rua, diferencial, e parece que aqui todo mundo surfa mano, tô, tô, isso é louco, cabuloso, cabuloso mesmo, e cada olhar aqui rapaziada, é uma paixão mano, nossa senhora, só tem minagato lá, o paixão vai surfar, beleza, rapaziada é do bem aqui né galera, aqui todo mundo se conhece, ah, foi ali ó, passei reto ó, a festa é que eu fui ó, deixa eu voltar ali pra vocês verem, nesses banana rostos, ó o cachorro, até o cachorro é diferente aqui rapaziada, mas aí ó, foi nesse aqui ó, o palco aberto, esse daqui ó, esse banana essa, é lá no fundo mano, o bagulho é da hora, depois eu vou gravar um rolê pra vocês aí também, pra vocês terem uma noção de como é, mas louco hein mano, festinha ali, só tinha a Argentina, o bagulho tava naqueles pique, mas vamos continuar nosso tour aí rapaziada, fala aí, o que vocês tão achando do lugar, do local, depois eu vou, vou descer pra praia ali, aí eu vou mostrar pra vocês só, só uma partizinha, só pra vocês terem uma noção mano, porque aí depois eu vou gravar outro vídeo, mas eu vou, vou gravar a entrada nesse daqui, eu vou gravar a entrada da praia lá, só pra vocês, vocês darem uma, uma olhada, e vocês verem o que que aguardam no próximo vídeo aí, as praias, vou tentar achar uma praia agora, que os caras surfam bastante, vou plantar ali já já, se eu não manja, aí eu vou, vou brotar nela, pra gente ver qual que é, ó, deixa eu me, deixa eu me pesar pra ver, se tô mantendo uns, uns 80 quilos, 78, nenhuma noitada, perdi 2 quilos, rapaziada, Deus me livre, ó, a moto tá gritando, bugu, ó, e não para, viu rapaziada, andamos tudo isso, e tem chão ainda, vamos andar mais, ali na frente, essa parte aqui, eu cheguei a vir, rapaziada, ontem de noite, nossa, eu tava procurando algum lugar pra comer, pra jantar, aí eu tava fazendo a cotação de valores, e eu andei pra caramba, mas essa parte aqui é louca, isso aqui eu já não sei o que que é, deve ser casas ali, deve ser residencial, mano, e aqui é barato, rapaziada, a cara já é 10 conto, o bagulho não é caro, mano, em relação ao porto seguro que eu tava lá, mano, aqui é bem mais barato, bem mais barato, tem, tipo, é pequena, mas parece que tem bem mais coisa pra fazer aqui, mano, isso é louco, aqui foi, foi paixão a primeira, a primeira, a primeira vista, a primeira passada, ó, tem essa pracinha aqui, tem ali uma rua também, vamos ver, vou dar uma volta, e aqui tem gringuinha, rapaziada, tem gringo pra caramba, bicho, argentino, tem mais argentino, na verdade, mas tem de tudo, se liga, essa pracinha, ó, tem uma praia ali, hein, cadê, vou, vou brotar ali, só rapidão, pra mostrar pra vocês, aí depois eu vou ali, mostro o final daquela rua lá pra vocês, e depois a gente vai na outra praia lá, pra mostrar também, oxe, ó a placa ali, ó, falando que aqui tem balsa, oxe, tem balsa pra onde, é que será, mano, vou descobrir depois, que eu não sabia que tinha balsa não, se liga, mas essa parte aqui deve ser mais suja, né, porque tem, tem um monte de barco, então já não deve ser a, a que a galera gosta de vir, mas, ou só, ó, isso é louco aqui, mano, sincero, hein, rapaziada, louco, ó lá, vários barquinhos, pá, isso aqui é mais pros pescadores mesmo, ó, você vê que não tem ninguém curtindo, tem nem porquê, né, rapaziada, vim pra essa praia aqui, cheio de barco, sendo que aqui é, é top, as outras praias são paradisíacas, mano, mas eu vou, vou ir lá do outro lado, terminar de mostrar pra vocês essa rua, depois eu vou descer lá pra praia, pra vocês verem, aqui chama Passarela da Vila, aqui é bonitão, né, ó, verdão, tem umas mesas aqui pra você comer, ó, deve ser as mesas dos restaurantes, que aqui pega de noite também, viu, aqui eu passei também, mas essa parte aqui é, é mais curta, ela vai até ali, mais ou menos, que eu lembre, que eu passei rápido, que eu tava morrendo de fome, eu tinha acabado de chegar de, de viagem, aí eu nem, nem liguei muito, nem dei conta, mas aparentemente é mesmo, vai até ali só, ó, que louco, mano, é tipo uma cafeteria lá atrás, com o restaurante em cima, aqui, mano, é organizadão, né, curti, poke, tem de tudo, tem pra todos os gostos, desde acarajé, comida mexicana, comida japonesa, sorveteria, boné, um atrás do outro, ó, que da hora, mano, ó, você é louco, sincero, né, Itacaré, nota 10, rapaziada, nota 10, olha lá, olha aqui, se você quiser gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro, se você quiser economizar, dá pra economizar também, olha lá, ali no final, tem, tem uma escadaria, uma escadaria, olha essa aí, vamos ver quanto que eu acho aí, se tiver valor, né, Ixi, tem valor não, nossa, tudo, tudo riscado, os valores, quando não tem valor, você já desconfia, né, rapaziada, pô, quer complicar, deixa o valor ali, mano, a gente já sabe o preço, se achar interessante, entre e compra, em vez de ficar entrando lá e perguntando, o valor, fala aí, vocês concordam, rapaziada, vocês discordam de mim, qual que é a fita, tô zoando, tô zoando, ó lá, chegamos ao final, aí tem, tem esse bagulho aqui, tem escadaria ali, atrás da escadaria, eu já não sei o que que tem, galera, ó lá, vai até ali, mas eu não vou até lá não, rapaziada, foi mal aí, vocês me perdoem, mas, nossa, aí eu vou voltar lá então, e vou, vou descer pra praia, eu falei que a praia era pra lá, ó, mas tava totalmente errado, a praia é pra cá, tem essas três praias, ó, praia do Resende, praia da Tiririca, e praia da Ribeira, aí vou seguindo reto nela aqui, e vou escolher uma dessas aí pra ir, a mais próxima de preferência, pra mostrar pra vocês como que é a entrada, pá, depois eu vou fazer um tour por elas aí, vou pegar um dia pra conhecer cada uma das praias, e dar um rolê por lá e gravar tudo pra vocês, pra gente ver qual que é, qual que é a melhor, pá, e tem várias praias por aqui, mano, falaram que tem mais de 14, mano, tipo, por aqui em Itacaré, perto, tem acho que umas 4 ou 5 que eu vi, mas aí você pega o busão, mano, e, você vai indo, tipo, acho que o busão é barato, aí você vai, tem várias praias pela região, mano, e só praia top, pelo que falaram, aí vamos lá, carai rapaziada, eu pensei que fosse mais perto, mas andamos bem, praia do Resende, essa, beleza, vamos desbravar essa praia do Resende aqui, só pra, pra gente ter uma noção, a praia já tá bem ali atrás, ó, isso não dá pra vocês verem, tá, tá estourado, aí se liga, a entradinha já é, já é bonitona, né, a praia já é bem aqui, ó, calma aí, isso não tá, aí agora foi, aí ó, vamos ver, olha só a entrada da praia, noze, o bagulho é naqueles piques, ave, que isso, praia do Resende, vou até ali, pra, vocês terem uma noção do que, do que que pega, uma galera jogando maltinha, pá, coisas leves, já gostei, tudo certo, isso é louco, ó a atmosfera, ó as ondas, autona, mas eu acho que a galera, não é muito de surfar nessa, tá, tá, também da onda, tô conseguindo ver, rapaziada, lá atrás, ah, os caras surfando lá, porque eu vi, mano, os caras passando de moto pra lá, porque as outras praias são pra, pra aquele canto ali, então é, o que pega mesmo é pra lá, o surf, pelo menos, mas é isso aí, rapaziada, depois eu vou fazer um vídeo completo, pra vocês mostrando essa praia, ó, as meninas jogando maltinha ali atrás, coisas leves, mas é isso, rapaziada, o vídeo foi esse, foi mais fazendo um tour ali pelo centro mesmo, nos próximos vídeos a gente desbrava as praias aqui, e eu gravo tudo pra vocês, então, mano, se vocês querem acompanhar aí, conhecer Itacaré, dá uma, dá aquela inscrita aí, se inscreve no canal, é, curte o vídeo, e tamo junto demais, rapaziada, valeu, agora é curtir a prainha, ó, tchau, tchau, tchau,